E aí galera, tudo jóia? Tem Tobias, Deus, aqui segunda-feira, dia 21 de novembro, capítulo 99, Josué condena Tobias a 20 chibatadas. No capítulo da novela Terra Prometida, segunda-feira, dia 21 de novembro, a Cã diz que viu uma estranha na tenda de Rabi. Durgal quer que Yusuf se case o mais rápido possível com Melina. Tileia pede um tempo, Aralto. Durgal manda prender Iru. A Cã diz a Josué que viu uma estranha na tenda de Rabi e ele acredita que seja Iana. Olá! Avisa a Melina que Camille está muito nervoso. Noba não acredita que ele tenha ido embora sem nenhum motivo. O sapateiro vai caminhando, se distanciando do acampamento, que é o pai do Noba, né? O Rias, né? Os hebreus ficam preocupados sem ter notícias de Iru. Ele acorda nas masmorras. Ai, Iru, se ferró, é? E, Lidade, quer cancelar o casamento de Livana e Rune por ele não ter sido consumado. Mas ela já é tabarricudinha. Zuma tenta deixar Tobias mais calmo e ele recebe críticas de Leia. Josué começa a fazer o julgamento de Tobias. Zaqueu conta tudo o que aconteceu e que Amoel elogia o filho por ele ter se entregado. Mara tenta jogar Jéssica contra Rabi. Leia implora para Tobias ser absolvido, mas o rapaz assume a culpa na frente de todos os hebreus. Livana tenta deixar Rune mais tranquilo e diz que ele vai ter uma vida normal ao lado dela. Tobias volta a culpar Zaqueu por ele ter sido pego pelos cananeus. Ele aproveita para se declarar a Xai e diz que é apaixonado por ela. Ravena faz uma cerimônia para unir Melina e Yusuf. Os hebreus querem que Tobias seja apedrejado e Leia implora para o filho ser libertado. Josué diz que Tobias levará 20 chibatadas. Ravena faz a união de Yusuf e Melina. Tobias recebe as chibatadas na frente de todos os hebreus. Pois é, o Tobias, né, colheu o que é pranto, né, não tem o que fazer. Muito obrigado a todos, um ótimo início de semana a todos os meus amigos e amigas aqui do canal Tintubbers. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Se você já estiver inscrito, muito obrigado. Curta o vídeo. É isso aí, galera. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos e tá um abraço a todos. Obrigado.